Como diz as más línguas, aqui se faz, aqui se paga. Um negócio um pouco complicado, hein? Aliás, muito complicado. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito marudo já sabe muito bem o que deve fazer. Voadora de dois pés no peito do like e não no meu logo no começo do vídeo. Aproveita e vê como estão as notificações. Caso necessário, não se esqueça. Badala o sininho aí embaixo. E você que ama as coisas que o Politicamente Correto do YouTube não me permitem dizer aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais e também no meu site. Labaredasobernatural.com.br Beleza? Agora, brother, fala um papo aqui bem polêmico que esse daqui está em todo canto. Olha, é o típico caso do que se faz aqui acaba se pagando. Existe um casal que é muito conhecido nas redes sociais e principalmente no meio gospel por algumas polêmicas, que seriam quem? O senador, aliás, o ex-senador Magno Malta e a cantora Lauriette. Todo mundo sabe muito bem de Cori Salteado que eles são muito famosos pelo fato de três coisas. O lado político deles, porque eles são agora... Aliás, Magno Malta perdeu as eleições e não segue mais, digamos, a sua vida política como antigamente e também o fato da cantora Lauriette agora estar começando o seu segundo mandato como deputada federal. Além disso, os dois são envolvidos com música gospel e o senador Magno Malta é pastor evangélico. E o terceiro ponto que, assim, é uma polêmica forte é o passado deles. Porque Lauriette foi casada, infelizmente acabou o seu casamento e foi ter uma vida com Magno Malta. Enfim, algumas pessoas estão especulando que agora tudo o que está acontecendo é reflexo do que foi lá atrás. Porque é o seguinte, no dia 7 de novembro de 2018 foi a última postagem feita por Lauriette aonde aparecia Magno Malta em seu perfil nas redes sociais. Depois disso, ela não postou mais nenhuma imagem sobre o seu marido. E isso acabou causando uma certa indagação em seus seguidores. O que será que está acontecendo? Cabe ressaltar aqui que ela somente postou essa imagem para defender o senador Magno Malta no momento, naquela questão de Bolsonaro. Todo mundo se lembra desse episódio, né? Ministério da Família, essas coisitas todas. Desde então, as redes sociais e as páginas da web começaram a ser inundadas de várias informações a qual supostamente estariam ligadas ao senador, onde especularam várias coisas. Inclusive, no momento que ele foi para Jerusalém ele estava só e isso daí já deu outro sinal de alerta sobre o que teria acontecido e também o fato de ultimamente ele não estar muito bem de saúde e mostrar ele só. E a coisa que chamou mais atenção foi uma postagem feita na última segunda-feira, onde Magno Malta fez um convite para as pessoas assistirem uma live que aconteceria em uma rádio, mostrando uma vigília da sua esposa junto com alguns convidados, sem a presença dele. Mas uma coisa que chamou mais atenção não foi o fato de não estar na presença de Magno Malta, mas foi outra coisa que seria o quê? Isso aqui, ela não estava de aliança. E você já sabe, né? Geralmente, mulher quando vê essas coisas, mulher olha para a mão e não vê a aliança, já cresce os olhos na hora. Mas peraí, o negócio não acabou. Segundo informações do site Folha do Espírito Santo, preste bem atenção, não sou eu, não é eu que estou afirmando, é informação do Folha do Espírito Santo. Magno Malta teria rompido, então, com Lauriette, por conta do quê? Um suposto affair, ou seja, um chifre fugido que aconteceu. São coisas da vida, né? É chifre em todo canto, você acha, né? A única diferença é que homem é corno e mulher é vítima. É a única diferença. Mas em todo canto do globo terráqueo do abílio, você vai encontrar um chifre. E a pessoa responsável por tal coisa, então, seria supostamente uma gaúcha. Sendo, então, que Lauriette descobriu todo o caos sobrenatural que acabou ocorrendo e acabou, então, o seu relacionamento com o Magno Malta durante o final das eleições. Aí você liga o porquê daquele negócio de Magno Malta não estar mais no Ministério da Família, tananã, tananã. E as peças se encaixam, não encaixam? Agora todas as peças se encaixaram. Agora uma indagação aqui, só entre nós. Será que Malafaia vai falar sobre esse caso ou não, né? Porque ele ficou muito bravo, ele pegou um ar lascado, né? Será que ele vai falar alguma coisa, vai acobertar ou vai fingir que não sabe de nada? Será? Milhões de assembleianos... Bom, e o portal Capixaba, então, acabou alegando o seguinte. Depois de muita polêmica com o fim dos primeiros relacionamentos de ambos para ficarem juntos, a cantora deputada Lauriette se separou do ex-senador Magno Malta, do mesmo partido que saiu derrotado na reeleição. O ex-senador, segundo fontes próximas do casal, estava tendo um caso com uma mulher gaúcha e Lauriette teria descoberto, sendo então o ponto final do segundo casamento dos dois. O ocorrido foi logo após as eleições. Ele mesmo, sendo a causa do rompimento, entrou em depressão e estaria preparando um apartamento para morar. No intervalo, ficou na casa de alguns parentes. 2018, pode-se dizer que foi o inferno astral do ex-senador, a qual pretendia ser até ministro da família no governo de Jair Bolsonaro, tendo como avalista o pastor Silas Malafaia. Foi expurgado por vários motivos. O casamento durou cerca de quatro anos. Agora, meu brother, vamos mudar um pouco de assunto e falar uma outra questão aí que também deu muito pano para a manga. Pelos últimos dias, tem viralizado nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma foto de um folião vestido de Adolf Hitler e meio que fazendo gestos alegando ser Bolsonaro. Esse negócio acabou dando muita confusão. O folião Valmir Esparapani, é um nome de língua estranha, é difícil falar esse nome, li aqui um monte de vezes para não errar, que é ator e figurinista, estava no ensaio técnico da escola de samba Águia de Ouro. Até aí, normal, tudo bem, não há problema nenhum. A questão foi o seguinte, que ele decidiu aparecer no clipe lá do ensaio da escola de samba vestido caracterizado de Adolf Hitler mesclado com Jair Bolsonaro. E olha, particularmente, eu acho que é o seguinte, se o mimimi da esquerda vale para a direita, o da direita também vale para a esquerda. Democracia, né? E sendo assim, ele foi acusado de fazer apologia ao nazismo e também de ser contra o presidente Jair Bolsonaro, onde o mesmo acabou alegando algumas coisas. Estou totalmente contra qualquer tipo de manifestação fascista, nazista e contra o regime militar. Nem usei a suástica nazista na fantasia, usei a chinesa, que é virada para o outro lado. O que as pessoas não viram é que a suástica estava atrás de um símbolo de proibido. Eu estava justamente fazendo uma manifestação contrária ao nazismo e ao regime militar. Desde ontem venho sendo atacado e ameaçado de morte. Recebi muitas mensagens do tipo, se a escola não te punir, a gente vai atrás de você. Se eu fosse você, vazava de São Paulo. Não apareça no IMB, porque você não sabe o que pode te acontecer. Mas não li tudo, porque chegou a uma hora que eu comecei a passar mal. Literalmente vomitei durante o dia e fiquei muito enjoado. Me desculpei e me desculparei de novo. Até pessoalmente se for necessário. Sou fã de Israel e já estive lá visitando. Tenho amigos judeus e não imaginava que isso seria repercutido desta forma maléfica. Que até começarem a dizer que eu estava sendo apologia ao nazismo e chamando o nosso presidente de fascista. É meu brother, realmente o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se o mimimi vale da esquerda para a direita, também vale da direita para a esquerda. Eu acho é pouco. Agora mudando de assunto e para encerrar esse vídeo com chave de ouro, acredite ou não, um site está vinculando uma postagem de uma igreja a um suposto milagre. Porque pela bagatela de apenas 970 reais, igreja promete curar as pessoas de todas as maldições e até fazer cura gay. Não sou eu que estou afirmando, viu? Não venha querer vir com coisa para o meu lado. A intitulada escola de cura seria uma espécie de retiro espiritual realizado por uma instituição onde a pessoa ficaria o prazo de 3 dias dentro da chácara da comunidade cristã aliançados que fica em campo grande. Até aí tudo bem, normal, uma coisa se a pessoa quiser ir não há problema nenhum. A questão é o seguinte, porque lá rola um suposto curso que promete livrar a pessoa de várias maldições hereditárias de vários vícios e também purificar ela. Olha, particularmente eu acho que nem o Valdemiro conseguia vender um curso desse, mas tudo bem, Apesar que ele ganha mais dinheiro vendendo coisas mais várias, mas enfim, eu acho que nem o Valdemiro teve uma ideia dessa. Aqui a teta não seca não. Segundo um site que fez a denúncia sobre esse caos, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar tudo certinho, alguns retiros atrás, uma travesti fez parte desse curso e conseguiu ser curada do travestismo. Não sei se é assim que se fala, me perdoe se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso aí a ideia, entendeu? Ah, e o curso lá tem cerca de três módulos, viu? Sendo que o seu primeiro módulo irá começar no dia 28 de março, ou seja, uma quinta-feira irá terminar lá para o domingo. Sendo incluso então nesse curso material, hospedagem, alimentação completa, translado de aeroporto ou rotativo até o ponto da chácara com direito a ida e volta. De acordo com informações do site da Escola da Cura, o primeiro módulo em maio tem o valor de R$ 890,00 e segundo informações da Secretaria da Igreja, já estão com todas as vagas preenchidas. As curas são de pecados e consequências, paternidade de Deus, reconciliação, imoralidade sexual, ocultismo, manipulação, intimidade com Deus, libertação e contaminação financeira. Meu brother, quando eu falo que a coisa realmente anda aperfeiçada como diz mamãe, é porque realmente está aperfeiçada mesmo. Eu quase que me benzo com uma dessa. Eu nunca vi curso de libertação. É o fim da picada. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou até aqui esse vídeo e peço novamente, deixe aquele like maroto, sua opinião e também compartilhe esse vídeo. Para este mais no Brasil que fala do mundo rosto em reformado, se inscreva, ative as notificações sempre acompanhadas daquele like maroto e fica de olho no canal porque já já eu volto com uma daquelas do Valdemiro, viu? Fica de olho que o apóstolo saia de imortal aprontou uma e já já eu venho com ela, beleza? E eu o ruim não vai por isso é sem marra que eu